Sombras amigas de Araújo Figueiredo Sombras da noite, leves como as aves, Aconchegos e frementos de amores, Que em nossas asas de esquisitas cores Subam para o alto os meus anseios graves. Sombras flébeis, tenuíssimas, suaves, Em migras de um chão de negras flores, Levei-me às mágoas e às secretas dores Pelas mais altas e silenciosas naves. Acedendo às alturas das montanhas, Que os meus anseios de ferais entranhas, Que todo esse clamor de ansiedade Erre junto de nós sombras da noite E numa estrela rútila se acoite Em busca de repouso e de piedade. www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com